E olha só essa má notícia para quem depende do transporte público. A Aviação Reunidas, uma das concessionárias que opera um transporte coletivo da região metropolitana de Goiânia, suspendeu seus serviços temporariamente. Sobre este assunto eu vou falar com a repórter Janda Nayara, que está trabalhando. Cadê a Janda? Não está aqui? Ah, agora sim a Janda está aqui, que está trabalhando em casa, está em home office. Boa tarde, Janda. Então o pessoal ficou sem transporte. Boa tarde, Eva. Boa tarde para você que nos assiste. Isso mesmo, A Aviação Reunidas operou pela última vez no sábado. Através de um comunicado, a empresa confirmou a suspensão temporária dos serviços. Pareceu no ar. Os mais de 400 colaboradores da empresa, que informou que estava operando no vermelho, estão com salários atrasados desde maio. As dificuldades financeiras das concessionárias são citadas frequentemente aí nas reuniões do sindicato das empresas do transporte coletivo e de passageiros daqui da região metropolitana de Goiânia. Conforme a entidade, após a determinação do governo estadual de que desde o dia 20 de março os ônibus poderiam transportar apenas passageiros sentados, as empresas não têm crédito para pagar funcionários e fornecedores. De acordo com a Aviação Reunidas, não havia outro caminho até haver uma análise favorável de um empréstimo que já foi solicitado pela empresa ou um dos planos de recuperação do sistema em discussão com o poder público terem efetivado. Apesar da suspensão dos serviços oferecidos, por hora os passageiros não devem ser afetados, já que a empresa Espelho, a Rápido Araguaia, irá assumir e executar esses serviços aí que eram executados pela Aviação Reunidas nas regiões Oeste e Noroeste de Goiânia. É com você aí no estúdio, Eva. Pois é, Janda, como você bem reforçou aí já no seu link aí, né, a gente tem uma nota da CMTC que fala que diante da dificuldade financeira apresentada pela Aviação Reunida, que temporariamente suspendeu suas atividades, A Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos, a CMTC, determinou que a empresa Rápido Araguaia realizasse o atendimento nas linhas do Arco Oeste e que são operadas pela Aviação Reunidas. A medida garante o transporte de passageiros sem prejuízo no embarque e desembarque, mas a gente sabe que essa questão de sem prejuízo não é bem assim. A TBC, claro, vai continuar acompanhando essa história, porque se o cidadão ficar prejudicado, a gente vai cobrar responsabilidades aqui.